Olá, eu me chamo Agnaldo, sou fotógrafo e no começo desse ano eu tive um incidente com um HD de backup que eu tenho, onde os arquivos foram formatados. Eu entrei em contato com um grupo de amigos fotógrafos e eles me indicaram a Datadisc, que um deles já tinha feito o serviço com eles lá. Aí eu enviei o material para eles, enviei o meu HD para eles, eles analisaram, fizeram toda a análise técnica, um processo bem feito, foi feita toda essa análise e essa análise eles foram me passando as informações da porcentagem do HD que tinha sido analisado e foram me deixando informados até que veio a real informação de que os arquivos poderiam ser recuperados e quase que 100%, talvez alguma perda que seria natural e se eu aprovasse o orçamento a gente ia dar continuidade. Aí a gente acertamos com relação ao orçamento, aí ficou um valor que deu, foi bem hábil para gente, ficou um valor bem interessante para que a gente pudesse fazer e aí demos sequência, o HD foi feito a recuperação dos dados e eu recebi aqui todos os dados com sucesso. para quem já passou por isso, para quem um dia possa passar por isso, eu recomendo que vocês utilizem a Datadisc como essa ferramenta, esse site, essa empresa de recuperação, realmente ela atendeu e excedeu as nossas expectativas e necessidades. Valeu Datadisc, muito obrigado. 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 Obrigado.